E a partir de amanhã, dia 30 de junho, políticos que concorrem a algum cargo público ou pré-candidatos estarão proibidos de participar de entrevistas ou programas nos meios de comunicação. Outros detalhes das limitações do calendário eleitoral com o repórter Roberto Tomás, que está ao vivo. Roberto, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos. A partir de amanhã, dia 30, então, fica vedado as emissoras de televisão e rádio aos pré-candidatos. Segundo a lei, essa norma começa a valer desde 1997, Saulo, a partir do artigo 45 da lei 9.504, onde os pré-candidatos não podem levar vantagens, então, por terem esses cargos de comentarista e também apresentador. Então, fica vedado a partir de amanhã, quinta-feira, esses homens que trabalham, e mulheres também, que são pré-candidatos para as eleições de 2022. E tem também, Saulo, uma multa para as emissoras, os veículos de comunicação, que tentarem, que por causa disso, das eleições, deixarem acontecer alguma coisa ou aparecer comentaristas ou apresentadores. Essa multa pode ser de 20 mil a 100 mil UFIRs. O candidato também, que não respeitar a lei, pode ter o registro cassado, o registro para a candidatura dessas eleições cassado, Saulo. Ok, Roberto. Obrigado pelas suas informações por enquanto.